Olá, bem-vindo ao canal Mujeres Brilhantes, sessão portuguesa. Hoje, com muito prazer, eu falo aqui da cidade de São Paulo, fazendo parte do Tour Mundial Mujeres Brilhantes 2018. E eu tô aqui com uma amiga, membro do Mujeres Brilhantes, empresária, joalheira, maravilhosa, Rafaela Rocha. Tudo bom, Rafaela? Tudo bem, Ali. Rafaela vai contar um pouquinho da história dela. Rafa, conta pra gente o que te levou a entrar no setor da joalheria. Iniciei muito nova ainda. Na verdade, eu comecei a partir da vegetaria. É mesmo? Sim. Eu criava as minhas próprias peças, inclusive pras minhas bonecas. É melhor audiência. É, é melhor. Porque me despertava uma curiosidade muito grande, saber como eram construídas e feitas as coisas naquele momento. E eu olhava um colar, um brinco e falava, pensava de onde surgiu isso, como que isso foi montado. E quando eu descobri como isso era feito, qual era o processo, eu me encantei e fiquei apaixonada. Eu era ainda adolescente nessa época. Então eu não conhecia as ferramentas, os materiais e eu fui em busca disso. Muito legal. E quando você se sentiu, ok, vou tentar entrar na carreira de joalheira, sem uma joalheira, o que que te fez você falar, ok, vou sair da minha zona de conforto e vou arriscar? Eu sempre fui muito independente. E quando eu comecei a me planejar, de construir essa independência, eu comecei a pensar como eu iria fazer isso. E eu descobri que eu ia me realizar mais fazendo uma coisa que eu gostasse, que já era isso. É o primeiro passo, né? Então foi daí que eu resolvi, de fato, assumir que era isso que eu queria construir pra mim. E fui atrás de me aperfeiçoar, de estudar e realmente me profissionalizar. Muito legal. E qual foi o primeiro curso? Porque a menina que tá assistindo lá do outro lado vai falar assim, ok, qual o primeiro curso que eu devo fazer então? Escolhi se me tornar uma joalheira. Qual o primeiro curso que você fez? Sim, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de desenho de joias. Paralelamente, eu tava iniciando a faculdade de moda. Em Belo Horizonte, porque eu sou de uma cidade do interior de Minas. Eu fui pra Belo Horizonte pra estudar, encontrar esse caminho na faculdade de moda. Mas ainda assim, era uma coisa muito ampla e eu queria realmente a especialização com a joaderia, essa intimidade com a joaderia. Então, foi um curso de desenho de joias. O primeiro passo foi através daí. E daí você, depois você começou a fazer outros cursos, em outras escolas, em eduos? Eu tive um período de dificuldade nessa transição e no decorrer da faculdade, era um pouco difícil na época você conseguir logo um estágio, no início, conciliar com o trabalho. Então, eu fiz esse primeiro curso de desenho de joias e além do curso, eu fui buscar, eu fui descobrir que existiam concursos pra designers de joias. Então, isso ainda me colocou um pouco mais dentro do universo. Eu resolvi participar de concursos. Então, daí eu fui treinando as minhas habilidades de desenho sozinha. Quando eu ainda estava em Belo Horizonte, e eu precisei por um período trancar a faculdade, eu resolvi focar só nos desenhos. Posteriormente, quatro anos depois, eu não havia, eu havia dado uma pausa, né, nesse caminho. Eu, foi quando eu vim pra São Paulo, eu fui pleiteada com uma bolsa pra estudar na universidade aqui em São Paulo. E aí eu retomei os cursos. Eu fiz curso de desenvolvimento de coleção pra joalheria. Muito importante. Sim. E eu já estava assim, eu nunca parei de produzir bijuterias nesse meio tempo. Eu sempre continuei a minha produção. Inclusive, dei cursos de bijuteria para pessoas de todas as idades, crianças, pessoas mais idosas, no decorrer desse processo. Então, eu diria que os cursos, além de tudo, vão ser treinado. Sim, é um treinamento constante. É importante entender, a pessoa que está do outro lado, entender isso. Que você tem que praticar, praticar, treinar, porque não tem milagre. Você pode ter o talento, mas você tem que ir praticando. Qual, na sua opinião pra você, qual o maior desafio do mercado que você sente na atualidade? Na atualidade, hoje, é um desafio de... estou falando como empresária. Eu tenho uma certa dificuldade de mão de obra, tá? Especializada. Especializada para o setor. E existe uma certa dificuldade para os empreendedores menores que estão começando em relação a capital de giro. Economicamente falando, abertura de portas nesse sentido. Porque você precisa de um investimento, você precisa de uma equipe. Então, se você não tem essa estrutura inicial, isso dificulta, atrasa um pouco o processo. Sim, duro. Mas não é algo que vá... Não, é algo que você tem que desanimar por isso. É isso que é importante. Esses desafios são comuns no começo. Principalmente quando você, como a Rafa, ela bem disse, mão de obra te traz a... É uma coisa difícil mesmo de encontrar, então não é uma coisa simples. Isso não é só no Brasil, em qualquer parte do mundo. Então, quando você não tem essa estrutura, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Não significa que você desistir isso. Daí que eu falo, como a gente fala em outros vídeos do canal do YouTube, parceria. Se você não tem essa estrutura, identifique outras pessoas que estão na mesma situação que você, que tem a mesma filosofia de trabalho que você projeta e faça essas parcerias, que é muito importante. Aliás, você conheceu muita gente através do Moedas Brilhantes, né? Conta um pouquinho o que o Moedas Brilhantes significa para você, o que mudou assim para você como empresária. Sem dúvida. Eu estou no início ainda do processo, eu tenho meu ateliê hoje há um ano e meio, e às vezes você se sente um pouco perdida diante de todo o cenário do mercado. E o Moedas Brilhantes, ele me trouxe esse aconchego, no sentido de que eu percebi que existem várias outras mulheres como eu, iniciando, batalhando, que já conquistaram muitas coisas e o quanto é possível se conquistar a partir desse propósito. Eu conheci muitas pessoas através do Moedas Brilhantes, estou construindo algumas alianças já. É um projeto que ele te ampara, de todas as formas, e uma das alianças, por exemplo, é o Thiago Moreira, que eu conheci, do ateliê. Então, a gente está iniciando um projeto. Inclusive, a gente está no ateliê, gravando esse vídeo, no ateliê do Thiago Moreira. Se você não conhece o que aborda o Thiago Moreira, não esqueça de visitar a nossa sessão em português, que a gente já fez uma entrevista no nosso canal para o com o Thiago, e que é um parceiro Moedas Brilhantes fantástico. Então, essa parceria vai ser de muito sucesso, eu espero. Além das alianças com fornecedores, com clientes, isso tudo tem sido feito através do Moedas Brilhantes. Muito legal, muito legal conhecer um pouco a sua história, espero que a história da Rafa tenha incentivado um pouco você, se você está com medo, desanimado, sentindo sozinha, porque a nossa setor, às vezes a empresária se sente muito sozinha, acha que está só ela passando por aquele problema, aquele desafio. E aí, vê uma história inspiradora como a da Rafaela, que saiu da zona de conforto, com todos os medos que você deve ter tido logo no começo, que é muito natural, aí está crescendo e cada vez mais vai ser brilhando muito no teu caminho, Rafa. Obrigada mais uma vez para você dar essa entrevista para a gente, contar um pouquinho da sua história. Obrigada, Ari. Bom, acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, e dúvidas, não esqueça de se contactar conosco. Até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti